Gente, com a aplicação aí da vacinação em todo o estado, né? O mês de julho segue para ter a menor média de casos de covid em 2021 em Mato Grosso do Sul. Até o momento foram registrados aí 17.169 infecções pelo vírus neste mês, o que chega a uma média diária de 660 ocorrências. De acordo com dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o mês com o menor número de casos no ano tinha sido fevereiro, com 20.507 ocorrências registradas, tendo uma média diária de 732 casos. O pior mês foi justamente em junho, quando chegou a 44.686, com média diária de 1.489 casos. O aumento de casos de covid estava em ascendência em janeiro, quando foram registrados 27.260 casos. Teve uma pequena queda em fevereiro, caindo para 20.507, mas logo subiu de forma significativa com a chegada das variantes ao estado. Março já apresentou 34.070, sendo que em abril seguiu o mesmo ritmo, com 32.587, chegando a 42.540 em maio. Junho bateu o recorde, foram 44.686 casos de covid desde o começo da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Os números positivos no mês de junho seguem com outros dados, como a redução no número de internados em função da doença, queda de ocupação dos leitos de UTI em todas as regiões do estado, assim como a diminuição da taxa de contágio, que está desde o dia 15, abaixo do 0,90. Para os especialistas, o cenário positivo tem relação direta com a aplicação da ampliação da vacinação no estado, que reduz a circulação do vírus. No entanto, gente, é importante manter as medidas de prevenção para que os casos não voltem a subir, já que a pandemia ainda segue em todo o país. Então, esse mês de julho, nós estamos aí com redução no número de casos de covid aqui em Mato Grosso do Sul.